Trabalhadores do Brasil Depois de quase tempos de afastamento Durante os quais nunca me saíram do pensamento A imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco Devem-me outra vez aqui ao vosso lado Para falar com a familiaridade e amiga de outros tempos Sabe o que é isso que aconteceu? Só como o sábio E para dizer que voltei Aqui de defender os interesses Vai ser vítimas do povo Eu não posso nem me encerrar 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 Eu não posso nem me encerrar